Aqui em João Pessoa. Foi na tarde de ontem. Um casal é suspeito do crime. Um casal. A Poliana Sorrentino é que traz as informações pra gente. Olha aí, Poliana. A ação criminosa aconteceu em uma clínica localizada aqui na rua Seráfico da Nóbrega, no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. O homem e a mulher chegaram nesta clínica se passando por clientes, quando em determinado momento, depois de pedir diversas informações aleatórias, ele tirou uma arma e acabou ameaçando uma das funcionárias. Ainda não há informações sobre o que eles teriam conseguido levar daqui, tanto dos funcionários quanto também de clientes. Todas as imagens foram repassadas para a polícia. Essas imagens foram registradas através do circuito de segurança daqui, da clínica. Até o momento, o casal não foi localizado pelas autoridades policiais. Poliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Que coisa, hein? Um casal, um casal. O casal não era pra ser um casal de namorados, um casal, homem e mulher que estão ali no relacionamento amoroso. Não, aí, ó. É o casal do crime. O casal do crime. Ela junto com ele, porque é o seguinte, quando tem uma mulher junto, ou o crime não tá ali junto com uma mulher, de certo modo, ela traz uma certa credibilidade ali, a cena. Tipo, ah, tá com uma mulher, então o cara não vai cometer o assalto. Lê do engano. Olha aí, ó. Foi em Jaguaribe. E pensa que acabou. Gente, câmeras do circuito... Deixa eu falar de outro assunto agora, ó. Câmeras do circuito interno...